Confesso que sem você não vou dormir A primeira parte da história de João Mineiro e Marciano A prensagem do disco havia sido paga por João Mineiro Essa dupla gravou vários discos pela gravadora Chororó durante os anos de 70 Mas foi em 81 que João Mineiro e Marciano começaram a se tornar conhecidos Devido ao sucesso da música esta noite como lembrança De seu oitavo álbum Entre 83 e 84 vieram os sucessos viciado em você e as paredes azuis Mas em 86 a consolidação do sucesso da dupla aconteceu por conta dessa canção Seu amor ainda é tudo Composição essa de Moacir Franco No mesmo ano devido ao sucesso também ao fato da música sertaneja ser muito tocada no Brasil Começaram a apresentar aos homens o programa João Mineiro e Marciano Especial No SBT Nas manhãs de domingo no qual cantavam e recebiam sempre convidados Apesar da carreira bem sucedida Até o momento e fazendo shows e turnês nos Estados Unidos em 1990 Gravando o disco espanhol em 1991 e lançando o disco Dois Apaixonados A dupla se desfez no final de 1991 Por razões ainda não muito esclarecidas Essa foi a segunda parte da história de João Mineiro e Marciano Logo voltaremos para a terceira parte Que aqui sempre, grandes sucessos E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto